O projeto Chorinho no Coreto e Poesia na Calçada está de volta depois de um breve recesso devido às chuvas de verão. Hoje, no dia 10 de maio, nós estamos aqui na Praça Clare Mundo Carneiro com o grupo Chorando Sem Dó, composto por Rogério Mota, Dedé Aires e Toninho Sete Cordas. Além de choro, o projeto tem também poesia na calçada. Confiram a programação. Legenda Adriana Zanotto 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 Gostaria de dizer que eu acho que é um evento extremamente romântico, extremamente belo, valoriza as formas, a arquitetura dessa praça, que foi uma das primeiras praças que eu conheci quando cheguei em Uberlândia e que ela tem um encanto todo especial, assim, mágico mesmo. Então, pra uma noite de maio, pra um entardecer de maio, de inverno, eu acho que uma boa pedida pra cidade é esse chorinho no coreto de Uberlândia. Então, a gente fica assim, muito feliz, porque a gente é música, música é matemática, sensibilidade, hipersensualidade. Então, quem não sente uma música, um chorinho, principalmente, não pode se sentir gente. Então, o moço que foi levar a cadeira pra mim, pra eu sentar, que elegância, né? Então, é muito difícil hoje em dia. Então, eu vou pedir pro Rogério tocar uma música pra mim, assim, de coração, pra eu ficar aqui e desmaiar. Então, eu vou pedir pra mim, assim, de coração, pra eu ficar aqui e desmaiar. Então, eu vou pedir pra mim, assim, de coração. Então, eu vou pedir pra mim, assim, de coração. Então, eu vou pedir pra mim, assim, de coração. 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 Como é, assim, de coração. Eu vou pedir pra mim, assim, de coração. Eu vou pedir pra mim, assim, de coração. Eu vou pedir pra mim, assim, de coração.